Vai, vai, vai. Marcou pro acidente, é o beat, sério bandinho. Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o criminoso, ela quer dar pra bandido. Quer se mover com os roubadãos, então faz só tu. Pega com tu, sarro no menor que tá de gosto na cintura então. Pega com tu, sarro no menor que tá de gosto na cintura então. Sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de gosto na cintura então. Sacro no menor O lalau, quer me dar a bucetinha, quer cê tá na pirocrote imaginal O lalau, quer me dar a bucetinha, quer cê tá na pirocrote imaginal O lalau, quer me dar a bucetinha, quer cê tá na pirocrote imaginal A rarra, sarra, 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 sarra no pontozão Vai, 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 vai Marcou pro outro, ai, vai, vai Cê é um bit da sérieội Ô vocês tão escutando, só que eu fiz xaba É no forno e não, só lance aberto Se vovê com os baba, dá um pão Então faz só um tchu, pega um tchu Sarra no menor que tá de goga na smitura, então faz só um tchu Pega um tchu, vai, saca um tchu Sarra no menor que tá de goga na smitura, então.... Sarra no menor que tá de goga na smitura, então Sarra, sarra, sarra... Ô vamo que vamo... O la la, o quer me dar a bucetinha que cê tá na pirocrade marginal O la la, o quer me dar a bucetinha que cê tá na pirocrade marginal O la la, o quer me dar a bucetinha que cê tá na pirocrade marginal Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Sá rá, sá rá, sá rá, no bom gozão.